A quantidade de cabelo Estreendo das profundezas Trazendo o terror Manter o equilíbrio É o meu único ponto É o mundo, tem que confiar em alguém Godzilla O rei dos monstros Não somos aliados Pelo menos por enquanto Se indicar no meu caminho Vocês serão o demônio Vai ser a minha presa se for contra a natureza Godzilla